Eu vou passar, então, a palavra para a Márcia Diniz, advogada criminal, mestre em criminologia, que voltou para a nossa sala e vai abordar o tema de repercussão geral 1087, a soberania do veredito no tribunal do júri e a absolvição genérica. Boa noite, Márcia. Obrigada pela presença. Tem os desafiadores cinco minutos. Desafiadores mesmo. Cumprimento, então, a todos os presentes, parabenizando pelas respectivas palestras, excelentes falas. Na pessoa da Carmela, que teve a excelente iniciativa de criar esse projeto de discussão de matérias de direitos humanos que estão sujeitas agora ao Supremo Tribunal Federal. E é nesse diapasão que eu gostaria de falar sobre a minha preocupação, que é grande, sobre o julgamento do tema de repercussão geral, 1.087, que trata exatamente da absolvição genérica no tribunal popular do júri e que é prevista no artigo 483, inciso 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que exatamente obriga a que o jurado responda, após responder aos dois primeiros quesitos, que são essenciais, que são sobre autoria e materialidade do delito, que o jurado responda a singela, simples e clara pergunta. O réu deve ser absolvido? O jurado absolve o acusado? A lei fala, o jurado absolve o acusado? Esse dispositivo legal que veio em 2008, introduzido pela lei 11.689, é extremamente importante, porque ele trata de garantir a soberania do júri e a plenitude da defesa no júri. A plenitude é essa que não alcança a acusação, é a plenitude da defesa no tribunal popular do júri, exatamente pela essencialidade do tribunal popular. E é nesse momento que me causa uma grande aflição, um grande medo, em que pese os excelentes votos dos ministros Celso de Mello, querido, saudoso ministro, que nos deixou há pouco tempo, saiu do Supremo há pouco tempo, e do Gilmar Mendes, que, evidentemente, preservam e garantem o devido processo legal e preservam a soberania do júri, que é um dispositivo previsto entre os direitos e garantias fundamentais, porque está no rol dos artigos do artigo 5º, é o artigo 5º, inciso 38, da Constituição da República, e, portanto, um direito que deve ser garantido pela Corte Constitucional. E, nesse momento em que a lei estabelece exatamente essa garantia, ou seja, a garantia da essência do tribunal do júri, que é o juiz leigo poder decidir de acordo com a sua convicção pessoal, é exatamente nesse momento que o Supremo começa a questionar o teor dessas decisões, a partir de um recurso da acusação contra uma absolvição chamada absolvição genérica. Na absolvição genérica, pelo próprio termo da pergunta, pelo próprio limite, a clareza da legislação que a garante, ela não permite saber qual foi a convicção que levou o jurado a decidir pela absolvição. A pergunta é absolve? Prontos. Absolve sim ou absolve não? Não pergunta por quê? E não pergunta por quê exatamente para preservar a essência do tribunal do júri, a voz do povo com a sensibilidade necessária para julgar os crimes dolosos contra a vida e que não estão adstritos aos fundamentos dos autos, não estão adstritos à doutrina, mas sim à sensibilidade de saber se aquela pessoa deve ou não ser condenada. Se dúvida havia quanto a essa possibilidade, quanto a essa soberania da decisão do jurado, essa dúvida foi totalmente espancada com a introdução dos novos quesitos e principalmente do quesito de absolvição genérica, que não dá margem a interpretações. E exatamente essa margem a interpretações diversas... Mais um minuto. Sim, estou terminando. que, nesse momento, ao invés de se ouvir a voz das ruas, a voz do povo, o Supremo, alguns ministros, mostram uma preocupação muito grande com absorvições que podem eventualmente ser contrárias a movimentos populares ou contrárias ao entendimento deste ou daquele, ou abriu um precedente. Na verdade, esse quesito genérico, ele simplesmente garante a Constituição... Saiu sua imagem agora. Já estou terminando. Então, é contraditório falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porque não se conhece qual é o fundamento da decisão, como ela seria, então, manifestamente contrária à prova dos autos. Impossível. Seria absolutamente contraditório uma decisão que não precisa ser fundamentada a ser manifestamente contrária à prova dos autos. Esse argumento é absolutamente violador da Constituição da República, do devido processo legal e da garantia da soberania do veredito do tribunal do júri. Então, o que eu espero do Supremo, não dou o conselho, mas eu espero que o Supremo exerça a sua função de corte constitucional e preserve as garantias fundamentais que estão estabelecidas na Constituição e consagradas agora também em lei que não deixa margem a dúvidas nem a interpretações diversas. a plenitude de defesa deve ser, sim, a mola mestre dessa decisão e também o veredito do júri como soberano tem que ser obedecido pelo Supremo, tem que ser garantido pelo guardião da Constituição. É isso que se espera, portanto, eu não dou um conselho, mas sim espero que o Supremo exerça o seu papel de corte constitucional garantindo os direitos e fundamentos previstos no artigo 5º da Constituição da República. Muito obrigada, Márcia. Tchau.